21 presos já montou em uma cela pequena da delegacia de plantão Zona Noarte. A situação pode piorar nas próximas horas. Coloca aqui, Noarte, Sérgio Costa. Na sexta-feira eram 12 presos, no domingo 15, na segunda-feira 17. E na noite desta terça-feira, de acordo com a equipe de plantão, aqui nesta pequena cela, de 3x3, existem 21 presos. A lotação chegou ao limite. E o que é pior, durante a madrugada da quarta-feira, pode ser que mais presos cheguem aqui para serem autuados na plantão Zona Norte de Natal, no bairro Potengir. A situação de vocês aí é a mesma da sexta, do domingo e da segunda-feira. É a mesma, é a mesma, é a mesma. A situação aqui está precária, entendeu? A situação aqui está precária. Eu estou aqui desde a semana passada, a fim de uma transferência aqui, como vocês mesmo veem, já vi a reportagem bem umas oito vezes aí. Eu cirurgiado aqui, todo baleado, não teve que pegar uma afecção. E aqui a situação, como é que é? Não tem nem espaço para nós dormir, nem se deitar. É todo mundo em pé, todo mundo em pé. É verdade, espaço para dormir não tem não. O pessoal dorme em pé. Agora, Luan, você foi preso na segunda-feira, não foi? Fui preso na segunda-feira, mas desde segunda-feira que eu não durmo, porque não tem onde dormir, não tem o que comer. E aqui não tem onde, não tem nem onde nós fazer necessidade fisiológica aqui. Nós estamos fazendo os sacos e estamos jogando aí fora. Está em estado de calamidade. Tem que ter os filhos de nós aí para o Cássio ou para o Pitibu aí, jogar nós para a cadeia grande, que aqui não é lugar de preso não. Está lotado. Olha aí como é que está a situação de nós aí, Sérgio Costa. Sérgio, não disse não. O que a gente vê do lado de fora são as quentinhas e alguns sacos plásticos que eles colocam fezes e também algumas garrafas PET que tem água aqui, mas eles utilizam também para colocar urina e defecarem alguns sacos plásticos. Isso aqui, quem faz esse serviço aqui de limpeza acaba sendo jogado também sob a responsabilidade dos agentes da Polícia Civil aqui da plantão Zona Norte. Olha aqui as roupas. Está complicada a situação. A assessoria de imprensa da Sijuc informou que as delegacias de plantão são de responsabilidade da Secretaria de Segurança do Rio Grande do Norte, não da Sijuc. Já desde Paulo, informou que eles estão esperando a Sijuc disponibilizar as vagas no sistema penitenciário para só então transferir os presos. Joga um pouco, é legal.